Tudo bem com vocês? Sabadou nesse tempo chuvoso e frio em Campina Grande e o IT Games começa agora para te atualizar sobre as principais novidades relacionadas aos jogos digitais. Então vem comigo conferir os destaques do programa de hoje. A nova atualização do Valorant, que tem novo modo, nova gente, cosméticos e coleção. Conheça Arena, novo modo que chega em Soul Fight do League of Legends. Atualização da Copa do Mundo de futebol feminino chegou ao FIFA 23. Harry Potter Desperta a Magia está disponível gratuitamente para Android e iOS. Free Fire celebra sexto aniversário com personagem de Alok refaginado. E no baú do IT Games vamos relembrar e matar a saudade de Jack Chan. O IT Games de hoje começa falando que a Riot Games lançou as notas do patch 7.0 do Valorant. A atualização que marca o início do episódio 7 do FPS traz diversas novidades, como a chegada do novo modo mata-mata em equipe, reformulação no sistema de progressão, a nova agente Deadlock, além de novos conteúdos cosméticos para o passe de batalha e a coleção New Oeste. Também foram feitas algumas correções de bugs no jogo. Vamos conferir os detalhes no vídeo. Preparem-se, primeiro faremos com que tentem fugir. Depois, derrubamos uma mão. Revelando área. Encontrei. Movimento bloqueado. Sensor sônico ativado. Rede lançada. Dardo de choque. Vou no B. Te peguei. Inimigo à vista. Desarma a Spike. Vão direto para a cova. Sem saída. Não se mova. Top de mais essas novidades do Valorant. E agora o assunto é League of Legends, que vai ganhar um novo modo de jogo. O Arena. O popular título de MOBA da Riot Games, recebe a atualização Soul Fight a partir de 20 de julho, que traz essa opção de gameplay entre as principais novidades. Se liga só. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pikmin 4 será lançado com exclusividade no console híbrido da Big N e está agendado para chegar no dia 21 de julho de 2023. Agora é hora de falar que a Electronic Arts disponibilizou uma nova atualização gratuita para o jogo EA Sports FIFA 23, trazendo conteúdo exclusivo da Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e Nova Zelândia em 2023. Os jogadores terão acesso a todas as seleções que disputarão o torneio que será realizado em julho deste ano com uma experiência completa e com diversos modos de jogo. Um novo modo chamado Comande à Seleção chegou com esta atualização e permite a escolha de qualquer jogadora que irá participar da Copa para ser controlada pelo jogador em busca do título de campeã mundial. Também é possível jogar com um avatar criado totalmente do zero para trilhar esta campanha. Os já conhecidos modos torneio e jogo rápido também estarão retornando neste modo Copa do Mundo de Futebol Feminino. Portanto aí, Copa do Mundo de Futebol Feminino no FIFA 23. Agora o assunto é o lançamento mundial de Harry Potter, desperta a magia. O jogo é um novo RPG de cartas ambientado no universo bruxo e está disponível gratuitamente para dispositivos móveis com sistemas operacionais Android e também iOS. Este jogo permite que os jogadores embarquem em sua própria aventura no universo de Harry Potter. O game destaca a magia, oferece uma experiência envolvente com os duelos de bruxos, combinando elementos de RPG e estratégia. Os jogadores vivenciarão todos os marcos de um aluno de Hogwarts, como ser classificado em uma casa, ter aulas com professores novos e conhecidos, explorar a floresta proibida, dançar com amigos no dance club e muito mais. À medida que os jogadores progridem, eles aprenderão feitiços que podem ser lançados na forma de cartas, precisando dominar esses feitiços, criar estratégias únicas e formar combinações vencedoras. Os jogadores podem personalizar seus personagens, receber suas varinhas e participar da cerimônia do chapéu seletor. Com mais de 70 feitiços e inovações disponíveis, os jogadores podem criar baralhos com diversas combinações de dano, controle, suporte e defesa. Eles podem explorar Hogwarts, frequentar aulas rotativas como feitiços, defesa contra as artes das trevas, trato das criaturas mágicas, história da magia e adivinhação. Cada uma com seus próprios minigames, objetivos e recompensas. O jogo também oferece um mundo multijogador para a galera se divertir e jogar com os amigos. Agora é hora de falar sobre o Free Fire, que celebra o sexto aniversário com o personagem de Alok repaginado. Quem conta todos os detalhes sobre esse aniversário aí é a nossa querida amiga Kelly. Hoje eu tenho um convidado ilustre cheio de energia, Alok. Fala tropa, estou muito feliz em ver todos vocês aqui e é um grande prazer estar de volta no programa da Kelly. Nossa parceria sempre foi muito incrível no Free Fire e por isso convido todos vocês para celebrarem suas batalhas e buias no nosso sexto aniversário. Preparamos muitos presentes, então fiquem ligados. Tamo junto e ó, tá sentindo energia? Bora falar sobre a família Frifas. Nosso querido Alok vai ser despertado na nova atualização. Além da clássica habilidade de aumento de velocidade e aura de cura, Alok despertado vai liberar notas musicais para estender suas habilidades a seus aliados. Finalmente temos reajustes incríveis em personagens nessa atualização. Dimitri é uma escolha popular, por criar uma zona de cura na qual aliados conseguem levantar sozinhos. A partir dessa atualização, seus aliados serão levantados automaticamente sem ter que acionar qualquer botão. As habilidades de Tiva também foram reajustadas, tornando a dupla perfeita para o Dimitri. Além disso, a habilidade de Capela foi reajustada para melhorar seu papel como personagem de apoio. Nessa atualização, ela dará um escudo e velocidade de movimentação a aliados quando ajudá-los a levantar. As habilidades de Olivia também foram retrabalhadas. Ela vai compartilhar seus efeitos de cura com aliados próximos em vez de adicionar vida a aliados que ela ajudou a levantar. Dê uma chance e teste essas habilidades. Quem sabe você não curte? Além disso, a mochila vai ficar muito mais organizada, permitindo empilhamento de itens. Então adeus bagunça! O mecanismo de empilhamento de itens também é aplicável a listas de espólio, onde itens serão exibidos por um único ícone, mas ainda serão coletados em pilhas, facilitando a visualização de quando há mais de um item no chão. Largar itens da mochila agora vai ficar muito mais fácil, porque basta rolar a lista e escolher quantas unidades do item você quer largar. E chegamos ao fim, tropinha! Nos vemos no próximo! E agora chegou a hora do nosso baú do IT Games, aquele momento que relembramos e matamos a saudade de um jogo antigo que fez sucesso. Hoje, vamos de Jack Sharp, lado da época do Playstation 1. Mata, lado da época do mundo. Alguém está errado aqui. Tempo bom esse aí, hein? Eu joguei muito Jack Chan. Acredito que você também, que está acompanhando o IT Games, jogou porque era muito bom esse jogo lá da época do Playstation. Pessoal, e com isso o nosso IT Games de hoje vai terminando por aqui, né? Antes de encerrar, quero mandar um abraço para o Gabriel, de 5 anos, que eu vi ele essa semana com a camisa do Sonic. Um abraço também para a mãe dele, a Kelly, para o pai, o Jaffé, que sempre estão acompanhando aqui o IT Games. Eu vou indo nessa, sábado que vem tudo e volta com mais novidades dos jogos digitais. Então, tenham todos um ótimo final de semana, ótima semana também para vocês. Joguem muito e até sábado que vem aqui no IT Games. Tchau, tchau! Tchau, tchau!